E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e estou aqui no final do mês pra aquele clássico vídeo que a gente já conhece muito bem, as estreias de novembro. Eu fiz uma seleção dos maiores lançamentos do próximo mês e, olha, a gente vai estar muito bem abastecido, viu? Tem filme novo da Marvel, Kristen Stewart com Princesa Diana, Lady Gaga de volta à atuação, film, musicais, reboots, séries super interessantes pela frente, animação fofa da Disney, enfim, muito mais. Lembrando que, como sempre, a timeline aqui embaixo vai estar dividida por streaming, assim, caso você queira, você pode ir direto pra plataforma que você assina. E aqui eu também gostaria de fazer um disclaimer, tem já alguns filmes e séries de Natal que vão estrear em novembro, mas eu ainda não vou comentar sobre eles aqui, porque eu vou fazer um vídeo específico sobre os filmes e séries de Natal de 2021 em um vídeo da próxima semana. Então já até ativa as notificações aí pra você não perder. Inclusive, já deixa o seu like aqui no vídeo se você gosta desse quadro de estreias e se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, por favor. Todo mês eu falo sobre as estreias e durante o mês eu vou falando sobre os filmes e séries que forem sendo lançados, né? Ou crítica, ou expectativas, enfim, sempre tem conteúdos novos por aqui. Então, se vocês puderem, se inscreve aqui, me ajuda. Vamos lá! Vamos começar direto pela Netflix, que no dia 3 vai lançar o filme Vingança e Castigo, com o Idris Elba e a Regina King. O filme tem bastante uma vibe de faroeste ali e vai acompanhar um fora da lei que tá sedento por vingança e reúne o seu bando pra se vingar de um criminoso impiedoso que acabou de sair da prisão. Já no dia 11 teremos a estreia de Sete Prisioneiros, um filme brasileiro com o Christian Malheiros e o Rodrigo Santoro que tá ganhando bastante reconhecimento em vários festivais lá na gringa. Ele apresenta uma trama sobre o pior das relações trabalhistas da economia hoje em dia e vai acompanhar um jovem chamado Matheus que sai do interior em busca de um trabalho em um ferro velho de São Paulo que é comandado pelo Luca, personagem do Rodrigo Santoro. Só que chegando lá, ele acaba se envolvendo em um trabalho análogo à escravidão e não consegue sair tão fácil. No mesmo dia, a gente também vai ter um filme que parece bem interessante chamado Identidade. Ele é protagonizado pela Tessa Thompson e pela Ruth Nega, se passa na Nova York dos anos 20 e acompanha uma mulher negra que vê seu mundo virar de cabeça pra baixo depois que ela reencontra a amiga de infância que finge ser uma mulher branca. Doido. E aí no dia seguinte, dia 12, veremos a tão aguardada união entre Ryan Reynolds, The Rock e Gal Gadot. O filme, na verdade, já vai ter estreado em alguns cinemas selecionados a partir do dia 4 de novembro, mas é no dia 12 mesmo que ele entra na Netflix. E ele vai acompanhar um investigador do FBI que precisa se unir a um golpista pra encontrar a ladra de obras de artes mais procurada do mundo. Essa aventura vai levar esse trio aí ao redor do mundo com direito a um suspense, muita ação e também algumas partes bem divertidas ali no meio. Com esse trio, basicamente, não dá pra errar, né? Agora avançamos pro dia 17 que vai receber mais um filme brasileiro. Agora a gente vai ver a Juliana Paz e o Leandro Hassum em Amor Sem Medida. O filme acompanha uma advogada divorciada que acaba se apaixonando por um carismático cardiologista. Só que quando eles se encontram pela primeira vez, ela descobre que ele é muito mais baixinho que ela. E isso dá uma bagunçada no coração, mas aí ela vai precisar decidir se ela vai deixar esse orgulho entrar na frente ou se ela vai seguir o que o amor realmente manda. Bem fofo, comédia romântica clássica brasileira, que a gente já sabe a fórmula e sabe que vai se divertir assistindo. Dois dias depois, também temos dois lançamentos super especiais. O primeiro é Tic Tic Boom, um musical dirigido pelo Lin-Manuel Miranda de Hamilton e que conta a história do criador do famoso musical Ranch. Ambientado na década de 90, o filme conta a história do Jonathan Larson, na época que ele era um jovem compositor, mas que ainda trabalhava como garçom em um restaurante de Nova York, tentando fazer, criar, escrever um musical. E aí a gente vai acompanhá-lo no dia a dia, enquanto ele se pergunta o que devemos fazer com o tempo que temos. Então o tempo é uma coisa aí que tá bem envolvida na história, por isso justamente que ela se chama Tic Tic Boom. E além de tudo isso, a gente tem um elenco impecável, né? O Andrew Garfield é o protagonista, também temos Joshua Henry, a MJ Rodrigues e participação especial de Vanessa Hudgens. No mesmo dia, a gente também vai poder assistir a versão live action do clássico anime Cowboy B-Pop. A série acompanhará caçadores de recompensas que viajam pelas galáxias em busca dos bandidos mais perigosos do universo. Eles estão super dispostos a salvar o mundo, mas só se eles forem bem pagos, bem esportinhos assim. Agora vamos pro Prime Video, que no dia 12 vai estrear o filme brasileiro Detetive Madinhusa. Uma brincadeira aí com o Made in the USA, que eles transformaram em Madinhusa, maravilhoso, bem abrasileirado. E vai ser estrelado pelo Tiro Lipa, com o Whindersson Nunes e a GK. Na história, o Madinhusa é um ex-político que acaba virando detetive e aí ele é contratado por um lobista milionário pra desvendar o roubo de um boi super premiado dele. Só que assim, o Made in the USA, o Madinhusa, tem alguns métodos pouco convencionais pra resolver os casos e envolve muita atrapalhada. Esse é um filme que vai estar recheado de participações especiais e só pelo trailer a gente já viu, por exemplo, Rubinho Barrichello, Gretchen, Pablo Vittar e a Loki. Mas eu imagino que eles ainda esconderam coisas ali dentro pra surpreender a gente durante o filme. Já no dia 19, poderemos assistir a série A Roda do Tempo, protagonizada pela Rosa Montpike e baseada em uma série de livros que conta com 14 volumes e é conhecida por rivalizar com as Crônicas de Gelo e Fogo, a saga que deu origem, a Game of Thrones. Então assim, expectativas altíssimas. A série é ambientada em um mundo épico e extenso, onde a magia existe, mas apenas algumas mulheres têm permissão pra acessá-la. E aí, a história vai acompanhar a Moiraine, que é membro de uma organização feminina incrivelmente poderosa chamada Ae Sedai. Enfim, uma série bem épica, com cenários maravilhosos, que envolve fantasia e magia. Eu tô com altíssimas expectativas real pra assistir e ver o resultado. Agora vamos pro Disney Plus, que tem um evento super especial no calendário. O Disney Day, no dia 12. Nesse dia, vários conteúdos novos vão chegar à plataforma, incluindo o fofíssimo Olaf Apresenta, em que o personagem de Frozen vai recriar várias histórias clássicas da Disney em uma série de curtas. A gente vai ver o Olaf em A Pequena Sereia, Moana, Aladdin, O Rei Leão e Enrolados. Honestamente, assim, eu amei. Olaf, reizinho de tudo, pode colocar ele pra recriar todas as animações da Disney que a gente assiste. No mesmo dia, também poderemos assistir ao filme Esqueceram de Mim, No Lar Doce Lar, uma nova versão reimaginada da franquia Esqueceram de Mim. A comédia apresenta Max Mercer, um menino aí meio levado, mas também muito engenhoso, que é deixado sozinho, sem querer, quando a família vai pro Japão. Enquanto ele tá ali sozinho na casa, um casal que tá em busca de uma relíquia de família perdida, invade a residência dos Mercer. E o Max vai ser o único que vai ter que proteger a casa dos intrusos e colocar eles pra fora ali. Isso vai resultar em um caos total e completo, mas também em uma situação bem hilária. Já no dia 24, o Gavião Arqueiro finalmente chega à plataforma pra preencher aquele espacinho que a Marvel já criou na plataforma. A série vai acompanhar o herói de Jeremy Renner após os eventos de Vingadores Ultimato e também na companhia da Kate Bishop, interpretada pela Hailee Steinfeld. E no dia seguinte teremos The Beatles Get Back, uma série documental feita a partir de filmagens restauradas, nunca antes vistas, da banda gravando em janeiro de 1969. O lançamento será feito ao longo de três dias, 25, 26 e 27, e promete dar um olhar super honesto e pessoal sobre a relação entre George, Paul, John e Ringo. Agora vamos pro Star Plus, que vai estrear a série Dolph Seek no dia 12. Aliás, dia 12 está recheadíssimo, hein? Já vimos que vai ser um fim de semana que você vai ter que ficar em casa o dia inteiro só pra maratonar todos esses lançamentos. Ela é protagonizada e produzida pelo Michael Keaton e vai levar o espectador ao epicentro da luta contra o vício em opioides nos Estados Unidos. Aqui os personagens vão entrar a fundo dentro do caso, pra bater de frente e lutar contra as corporações que estão por trás da crise nacional e também seus aliados. Já no HBO Max teremos a aguardada segunda parte da primeira temporada de Gossip Girl. A data exata ainda não foi confirmada, mas você pode me acompanhar nas minhas outras redes sociais, que assim que for confirmado eu posto lá. brub1701 no Instagram e no TikTok e brunadanobriga no Twitter, que aí você já fica por dentro de tudo também que eu for postando em relação ao YouTube. Se você quiser saber mais sobre Gossip Girl também, eu vou deixar linkado aqui no card um vídeo que eu fiz analisando a parte 1 dessa primeira temporada e também falando um pouquinho sobre as minhas expectativas pra parte 2. E aí você já fica preparado pra quando os novos episódios saírem. Ainda no HBO Max, chega no dia 14 a série dinamarquesa Kamikaze, que vai acompanhar uma jovem que perde os pais e o irmão em um acidente de avião. Agora ela fica sozinha em uma mansão com vários carros e muito dinheiro de sobra, mas ela perde o sentido da vida. Então a gente vai acompanhá-la nessa jornada enquanto ela tenta sobreviver, achar um motivo pra continuar vivendo. É bem tenso e pessoal, e eu trouxe aqui porque essa é a primeira série produzida e gravada na Europa, que vai ter estreia simultânea na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa também. Então achei super especial e eu acho que vai ser uma série bem intensa de assistir. Já no dia 18, poderemos ver a série The Sex Life of College Girls, criada pela Mindy Collin. A série acompanha a vida de quatro universitárias estudando na Essex College do Reino Unido e parece ser super divertida e levinha, daquelas que a gente gosta de assistir só pra ficar de boas. A Apple TV também vai estar com boas produções no catálogo neste mês, incluindo o filme Fint, com Tom Hanks, que estreia no dia 5 e promete emocionar muito. No filme, ele é um dos poucos sobreviventes de um evento solar cataclísmico que deixou o mundo deserto e mora em um abrigo subterrâneo há mais de 10 anos só com o cachorrinho. Com medo de morrer, ele decide criar um robô pra cuidar do cachorrinho quando ele não tiver mais ali. E assim, só com essa sinopse, já tô com as lágrimas aqui, ó. No mesmo dia, os três primeiros episódios da terceira e última temporada da série Dickinson, estrelada pela Haley Seinfeld, também chegam à plataforma. Uma semana depois, no dia 12... Ó, o dia 12 aparecendo aí novamente. Poderemos ver a série O Psiquiatra ao Lado, que é estrelada pelo Paul Rudd com Will Ferrell. A série é baseada em uma história real e detalha o relacionamento entre um psiquiatra super famoso e um dos pacientes de longa data dele, explorando como essa dinâmica normal entre médico e paciente acabou se tornando um relacionamento muito abusivo, de tomada de poder e manipulação que ninguém esperava e ninguém viu acontecendo ali. Ao longo dessa relação, pra vocês terem noção, o Dr. Rick acaba se mudando pra casa do Martin nos Hamptons e também consegue fazer o paciente nomeá-lo como CEO da empresa dele. Gente, assim, bizarro. Também fiquei bastante interessada nessa série. Vamos falar dos cinemas agora, antes que esse vídeo fique mais longo, porque este mês eu acho que vai ser a volta oficial aos cinemas. Porque tem muito filme grande e importante chegando às salas. No dia 4, veremos finalmente Os Eternos, novo filme da Marvel que tá com um elenco super estrelado e vai contar a história justamente dessa raça conhecida como Os Eternos, que é originária dos primeiros habitantes do planeta Terra e foi modificada geneticamente pelos Celestiais. Eles são imortais, têm superpoderes e vivem na Terra milhares de anos, mas só podem agir pra ajudar pra lutar contra os Deviantes, que são seres que surgiram ali do mesmo processo que eles, mas são experimentos fracassados, que deram errado e são agora os piores inimigos deles. Enfim, mais um filme pra apresentar novos heróis pra gente nessa fase 4 da Marvel que eu tô bem ansiosa pra assistir. Já no dia 11, chega aos cinemas Dear Evan Hansen, Querido Evan Hansen, o filme baseado no famoso musical da Broadway e estrelado pelo Ben Platt. Na história, ele vive um estudante de ensino médio que é ansioso e muito sozinho, que escreve cartas pra ele mesmo como forma de terapia. E aí um dia na escola, um menino que ele nunca conversou antes acaba roubando uma dessas cartas. O problema é que no dia seguinte, esse menino comete suicídio e as pessoas acham a carta dentro das coisas dele e acham que ele escreveu essa carta linda com uma mensagem pro melhor amigo, sendo que na verdade o Evan Hansen nunca tinha falado com ele antes. Então, as coisas tomam um novo rumo a partir dali e ele se vê no centro de atenções de um novo evento, sendo que ele sempre foi muito sozinho. E ele também não consegue, tem que tomar aquela decisão, ele vai ser honesto e falar que na verdade ele que escreveu aquela carta pra ele mesmo, ele vai deixar as pessoas acreditarem que o menino que morreu que escreveu essa carta como um último momento, um último desejo pra ele. Então, é bem fofo o musical, as pessoas amam e agora a gente vai poder assistir essa adaptação cinematográfica. No mesmo dia vai rolar a estreia de Spencer, o filme que vai contar os últimos momentos do casamento da princesa Diana com o príncipe Charles. O filme é dirigido pelo Pablo Larraim e estrelado pela Kristen Stewart e vai focar muito na jornada pessoal da princesa Diana ali na casa de campo da família real, enquanto ela tá sofrendo muito com o fim do casamento dela e todas as obrigações reais que a cercam. Esse filme vai ser tudo, já tá sendo aclamadíssimo por todo mundo que assiste e tá muito cotado pras premiações do ano que vem. No dia 18 de novembro, estreia o thriller psicológico dirigido pelo Edgar Wright e protagonizado pela Anya Taylor-Joy, chamada Noite Passada no Sol. O filme acompanha uma jovem apaixonada por design de moda que misteriosamente consegue ser transportada pra década de 60, onde encontra um dos maiores ídolos dela. E aí, como ela tá gostando de vivenciar essa época, ela continua voltando todas as noites pra lá. Só que um momento, essa volta no tempo e volta pro tempo normal, vai ter consequências bem catastróficas ali no meio e por isso que a gente vai ter um pouquinho de terror também misturado. Mas agora a gente sai do terror e no dia 25 podemos ver a nova animação da Disney, Encanto. Ela tem músicas compostas pelo Lin-Manuel Miranda e conta a história de uma família que mora em um lugar encantado de fato, muito mágico, em que todas as crianças que nascem ali, nascem com dons especiais, menos a Mirabel. Só que quando a casa da família é ameaçada, talvez a Mirabel seja a única solução. Fofíssimo, quero muito ver, o trailer é lindo, todo colorido, tem muito inspirado na Colômbia, então vai ter uma vibe latina ali também, as músicas também vão estar maravilhosas. Enfim, acho que vai ser aquele filme de coração quentinho que qualquer pessoa de qualquer idade ama. E no mesmo dia também a gente vai ter que fazer a sessão dobradinha no cinema, porque vai estrear Casa Gucci, o filme super aguardado e estrelado pelo Adam Driver com a Lady Gaga, que também tem um super elenco por trás, Salma Hayek, Al Pacino, Jared Leto, enfim, assim, ó, todos os elencos tops de Hollywood eles colocaram ali. O filme vai contar a chocante história real da família por trás da casa italiana de moda Gucci, que a gente já conhece, mas que passa ali por três décadas de amor, traição e até assassinato. Então é uma história bem intensa, que tá super bem produzida e também muito aclamada. Ufa, quanta coisa esse mês, hein? Quais estreias você tá mais ansioso pra ver? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve no canal pra ter acesso a novos conteúdos se você ainda não for inscrito e se você já for inscrito, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos e não perder nada. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos! Beijos! Obrigado.